A Falaica Yeah man Yeah man Os plays e quer probra Oh, bota pra baixo Viajei E trouxe uma dança fenomenal Diretamente da África Na hora H40C muito selvagem Recordo até um pouco os tempos primitivos A fantasia até que é um pouco estranha Só que o clima esquenta e quem não entrou num ritmo Quem tá solteiro num salão pode gritar E essa dança é de lá da África Todas as mulheres vêm em posição de ataque Os homens sabem o que fazem e só faltam se chocar Só não valem se machucar, vem cá! Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Vem se entretar na dança do acasalamento 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 É fácil, quero ver todos os casais em movimento Na hora H aparenta ser muito selvagem Recorda até um pouco os tempos primitivos A fantasia até que é um pouco estranha Só que o clima esquenta e quem não entrou no ritmo Quem tá solteiro no salão pode gritar Essa onda é de lá da África Todas as mulheres vêm em posição de ataque Os homens sabem o que fazer, só falta se chocar Só não vale se machucar Vem cá Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento Vem se entretar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Movimento empina, movimenta Movimento empina, movimenta Movimento empina, movimenta Movimento empina, movimenta, movimenta Vem se entritar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Vem se entritar na dança do acasalamento É fácil, quero ver todos os casais em movimento Fazer o que, play? É na pegada africana que ela se sente insegura Todo cuidado é pouco, hein? Hey!